Então, ele diz que vai rastrear todas as fortunas do Maduro, vai rastrear aonde quer que ele tenha uma conta, aonde quer que ele tenha dinheiro, será rastreado. 30 milhões de ataques por minuto. 30 milhões de ataques por minuto. 30 milhões de ataques por minuto. Nós estamos cada vez mais próximos a uma guerra civil na Venezuela, graças ao Lula. Parabéns ao Lula. Não somente está cagando com o Brasil, está cagando com a Venezuela também. O Lula é tão merda que ele consegue destruir não somente o Brasil, mas ele consegue destruir o nosso país vizinho também. O cara tem que ser muito bom em ser merda. O cara tem que ser muito bom em ser merda para que ele consiga destruir dois países de uma vez só. Pero antes voy a decirte que compartas para que llegue a cada reino. Espera aí, vamos lá. Levo mensaje para Nicolás Maduro. Pero antes voy a decirte que compartas para que llegue a cada rincón de Venezuela e del mundo. Quer dizer, ele diz que está mandando um recado para o Nicolás Maduro, mas antes disso gostaria que vocês compartilhassem isso para chegar a todos os lados do mundo. Não deixaremos pedras sem mover e nem conta bancária sem esvaziar. Olha aí os anônimos dizendo que vai atacar aonde dói no Maduro, no seu bolso, sua conta bancária. Então ele diz que vai rastrear todas as fortunas do Maduro, vai rastrear aonde quer que ele tenha uma conta, aonde quer que ele tenha dinheiro, será rastreado. Nós vamos te perseguir até Telegram, Whatsapp, aonde quer que seja. Já não basta com só señalar seus crímenes. Ha llegado a hora de actuar com decisão e firmeza. Já não podemos mais compactuar com seus crimes. É hora de a gente adir com firmeza. Não nos contemplamos com simples denúncias ou declarações vazias, né? Estamos prontos a seguir... Não vamos ficar satisfeitos com... Espera aí, vamos voltar aqui porque não entende essa frase. Espera aí. Vamos seguir a cada pista que a gente encontra a seguir essa rede de corrupção do Maduro. Que tem seu... Não deixaremos pedras sem mover. Não deixaremos pedras sem mover. Um rincón em que pode esconder sua mala vida fortuna. Cada conta bancária que alimenta sua opulência será vaciada. Todas as contas bancárias que você tiver vai ser desvaziada. Recurso que utiliza para mantenerse no poder será confiscado. Todo o dinheiro que você usa para se manter no poder será confiscado. Queremos que sienta o peso completo de suas acções que experimente a desesperação e o aislamiento que ha infligido a milhões de venezolanos. Queremos que você... Basicamente, queremos que você sienta o próprio veneno, né? Aquilo que você está causando nas pessoas, a gente vai fazer você sentir esse mesmo mal que você está fazendo às pessoas. Miraflores. O palácio que uma vez foi símbolo de esperança e progresso se ha convertido em emblema de seu régimen corrupto. Miraflores é o palácio do corrupto, né? O palácio hoje mora o corrupto. Então ele diz que esse Miraflores, que era um palácio de uma esperança, hoje é o palácio da corrupção. Luces que iluminam suas alas, onde se toman decisões que perpetuam o sofrimento do povo, serão apagadas. Então as luzes do seu palácio serão apagadas. Não quedará rastro da opulência que tanto exhibe. Sumiremos em la oscuridade esse símbolo de seu poder usurpado e com isso enviaremos um mensagem claro. Su era de impunidade está chegando a seu fim. Nós vamos tirar esse teu poder, né? Você vai perder esse poder e vai ficar claro que você não tem mais. Mas a gente não vai parar só aí, não. Aqui está falando de drones. Espera, deixa eu ver aqui o drones. Esses drones que vocês estão usando para controlar o povo, nós iremos derrubar todos eles. Serão estrellados contra o suelo, um atrás do outro, até que não quede nenhum solo operando nos cielos de Venezuela. Nós vamos derrubar todos os drones de vigilância que vocês colocaram no ar para caçar as pessoas. Estes instrumentos de repressão que refletem a paranoia de um regime que teme a liberdade de seu próprio povo serão neutralizados. Essas ferramentas de opressão que estão sendo usadas pelo regime do Maduro serão neutralizadas. Este é o início do colapso de sua maquinária de controle. Esse vai ser o início do colapso das suas máquinas de controle. E fique claro, não é só uma advertência, não é só uma ameaça. É uma promessa firme e contundente. A justiça pode tardar, mas sempre chega. Nós estamos aqui para ter certeza que Maduro e seu bando de vagabundos vem passar pela justiça. O tempo de abusar de poder, de manipular, de mentir e de oprimir. O tempo de abusar de poder, de manipular, de mentir. De oprimir as pessoas está chegando ao fim. O relógio está correndo e o fim do seu reinado está mais próximo do que você pensa. O povo de Venezuela está lutando pela justiça e liberdade. Não descansarão até que esse ditador se vaze, que acabe, morra ou suma. A história vai julgar os seus crimes. Nós seremos os instrumentos que vão fazer com que isso aconteça. Maduro, o tempo já chegou, não há lugar. Não há onde você possa se esconder. E esse é o destino que você mesmo criou para você. A liberdade permanecerá e o povo da Venezuela ficará livre. Então isso aqui é um anônimo mais uma vez. Você fala assim, mas Fábio, como é que a gente sabe se isso está acontecendo? Cara, aí a gente faz uma pesquisa e nós encontramos isso aqui. Olha o que a gente encontrou aqui, que é a amiga do Maduro. Olha o que a amiga do Maduro vai falar aqui. Preste atenção nisso aqui, pessoal. Olha só, isso aqui é a amiga do Maduro, né? Olha isso aqui. Aí eles são muito inteligentes. O Maduro também tem que dar isso para ele. O Maduro, ele agora está sendo atacado pelos hackers. Aí o Maduro está pegando os ataques dos hackers e está dizendo que os hackers o atacaram antes. E foram os hackers que fraudaram as eleições. E por isso que a Corina Machado ganhou. Ou seja, ele já está querendo mudar o jogo. Os hackers não atacaram as máquinas eletrônicas. Os hackers estão atacando agora, depois que o Maduro disse que ele havia ganhado as eleições. Então, eles estão pegando o ataque dos hackers e querendo transformar isso em favor deles. Ou seja, nós estamos sendo atacados e por isso que não temos as atas. Por isso que não temos os resultados. Porque estamos sendo atacados por Willem Musk. O Willem Mook está atacando a gente. Olha só o que ela fala. Preste atenção. Então, ela tenta inventar, né? Ataque cibernético massivo que deram ao processo de transmissão. Ataque cibernético massivo. Olha só. Olha o desespero deles. Então, você começa a entender. Então, o que os anônimos estão falando é verdade. Porque nós temos uma confirmação de que sim, existe ataques massivos. Então, o que eles estão falando é verdade. Porque como é que a gente sabe o que eles estão falando? Fábio, como é que você não sabe se é um carinha, um moleque maluco aí, que bota a voz assim e fala esse montão de coisa? Um, a gente tira essas coisas do site do Anônimos. Ele não vai deixar pessoas idiotas entrar ali e postar essas coisas. Dois, nós temos as pessoas do Maduro dizendo que estão sendo atacados. Confirmando o que eles vêm falando. Olha só. Continuando. É um ataque cibernético sem precedência em Venezuela. Temos um ataque cibernético sem precedência hoje na Venezuela. 30 milhões de ataques por minuto. 30 milhões de ataques por minuto. 30 milhões de ataques por minuto. Deixa eu voltar aqui para a gente não perder nada. 500 mil ataques por segundo. 500 mil ataques por segundo. E, además, ya hay quienes se arrogan la autoria. Al frente, Elon Musk. Já tem alguém que diz que está fazendo ataque. O Elon Musk. O Elon Musk. Se arroga todos los ataques a los poderes públicos en Venezuela. Ele está fazendo todos os ataques ao povo pobre da Venezuela. A las bancas privadas, a los comércios. A las bancas privadas, a los comércios. Todo el mundo atacado. Todo el mundo siendo atacado. amenazando autoridades, amenazando líderes populares. Ameaçando populares, ameaçando liderança. Ou seja, aqui... E você vê, cara, a importância da internet, né? Você vê que aquilo ali é um meio de comunicação da Venezuela. Essas imagens são da televisão da Venezuela. Aí ela está falando para aquele público ali. Aí ela está dizendo que eles estão sendo atacados por o Elon Musk. O Elon Musk. E aquelas pessoas acreditam. Fica aquele monte de babaca ali, ouvindo uma merda dessa. Mas por quê? Pessoal, quando as pessoas não têm informação, elas acreditam naquilo que está sendo falado ali. Elas não têm o nós falando com ela. O que eles têm ali é uma Globo. É a Globo venezuelana. Por isso que a gente... Nós todos aqui deveríamos bocotar a Globo. A Globo é um veneno. Olha isso. Não sei se vocês estão vendo. Olha, olha, olha devagar aqui. Vou voltar aqui para você ver. Olha aqui o que eles estão fazendo. Está vendo aqui, ó? Está vendo o X marcado? Vocês estão reparando o X? Dois X marcados lá? Ou seja, o regime maduro está marcando com X a casa das pessoas que supostamente e são os terroristas que estão protestando contra ele. Então, o regime maduro está marcando com X as casas. Repara as casas como estão marcadas. Olha. Olha, repara as casas. Tipo nós. Tipo nós. Ó. Está vendo? Com X. Ó, X, X. Ó, outro X. Ó, X. Ó. Isso num bairro... Isso num bairro bem pobre. Bem pobre. Aí o regime maduro marca com X as casas das pessoas que manifestaram contra ele. E você viu o venezuelano falando isso. Quer dizer, aonde você lembra ter feito isso? Isso. Na Alemanha. Na Alemanha fizeram isso. Você lembra que marcavam as casas? A mesma coisa está sendo feita na Venezuela hoje. Então, as pessoas precisam lembrar disso aí. E aqui tem um outro vídeo que é... Olha só. Eles ir correndo atrás dos jovens. São Fogados. Pronto. 寶ote. Se presenta o vaiada. Um mundo a��ada. Um mundo aนisz? Uau. Um mundo a ap Jared. Saudê. Saudê,%. Saudê. Saudê, saudê. Aí você vê o regime, o regime do mal. Você vê que as coisas... Mas é aquela coisa, pessoal, ninguém vai derrubar um ditador sem que haja sangue, infelizmente. Infelizmente. Já morreram, a última vez que eu vi, eram 26 pessoas, mas saber quantos ainda irão morrer e saber se vamos ter uma guerra civil ou não, porque está cada vez mais próxima de uma guerra civil. E tem... Ah, Fábio, mas o povo não tem arma. O povo não tem arma, mas já estão dizendo por aí que tem 35 mil soldados que estão preparados para isso. Então, pode ser que sim, que o povo tenha arma. Então, a gente tem que entender isso aqui. Olha só isso aqui. Isso aqui é aquela coisa, pessoal, a gente tem muita informação, eu trago a informação para você, a gente tem que investigar a informação. E, de acordo com isso aqui, é um dos... do comando lá, um ex-militar que está chamando as pessoas para lutarem. É um cara meio gordinho, mas é o que ele está falando aqui. Vamos lá. Ordena, senhor presidente electo, embajador em Mundo, González Urrutia. Aí ele diz que para que... Ele chama o González de presidente e de líder do exército e pede para que ele dê a ordem. No artículo 236 da Constituição, lhe corresponde a você como presidente electo da República. Então, ele diz que a Constituição, com o artigo 235, você é o presidente. Bolivariana de Venezuela, a refatura e autoridade para exercer o mando supremo da Força Armada Nacional. Então, de acordo com a Constituição, você, diz o Edmundo González, é o chefe das Forças Armadas. Estamos muito claros em o que nos obriga a Constituição venezolana e a lei orgânica. Está muito claro o que nos obriga a lei da Constituição americana, a mim, venezolana. ...de a Força Armada Nacional. Independente de todos os hechos, a Força Armada sabe qual é o caminho correto a seguir. Independente de tudo, a Força Armada sabe qual o caminho correto a seguir. Não há ordens ilegais que devam ser cumpridas. Tomara que a polícia, a polícia brasileira, esteja ouvindo isso aí. Tomara que a polícia federal esteja ouvindo isso aí. Porque eu vi um vídeo e eu vou ter... De repente, eu encontro esse vídeo aqui e passo para vocês também que é interessante esse vídeo. ...órdenes abusivas a cumprir que não tenham um acidente legal. Não se pode cumprir uma ordem que não seja legal. ...roboceiros e lacaios de generales estão arrastrando a sua subalterna as tinieblas. Os militares venezolanos com valores e princípios devem estar ao serviço da pátria e da democracia. Aí ele diz que os militares têm que estar ao serviço da pátria e da democracia e não cumprindo ordens ilegais do Maduro. Não há individualidade nem a potência estrangeira. Não, não pode seguir a individualidade ou o poder estrangeiro. Não temos dúvida como tampouco mais de 7 milhões de venezolanos e testigos do mundo livre e democrático de que amparado por a Constituição Nacional e a legitimidade que lhe otorga o povo em base aos artículos 227 ao 230 você é o novo presidente electo da República Bolivariana de Venezuela. Então ele diz que não tem nenhuma dúvida como mais de 7 milhões de pessoas que você é o presidente da Venezuela. o poder eleitoral que deveria ter sido independente e autônomo foi subjugado às instituições de um dictador ao serviço de potência e ideologia estrangeira. Então ele diz que as eleições o resultado das eleições que deveria ser o respeitado do povo está aí o Maduro fazendo as cagadas dele. A comunidade internacional está fazendo tudo o possível ante esta escandalosa violação dos resultados as autoridades internacionais estão fazendo tudo o possível diante desse roubo escandaloso de fraude nas eleições. Para que a Venezuela salga adelante sem mais derramamento de sangue para que a Venezuela consiga sair dessa situação sem mais derramamento de sangue. Ele já causado e que amenaza com alimentar o ditador de Miraflores. Que o derramamento de sangue já aconteceu e que tenta fazer isso o ditador que está lá no Palácio. Senhor presidente eleito Gonzales a sua legitimidade está com o poder originário está espaldado com o poder originário da Constituição com a maioria dos votos da Venezuela que o eligiram como o novo presidente da República. seguiremos as ordens através da cadena de mando que você define. Vamos seguir as suas ordens de acordo com a corrente da cadeia de ordens você é o chefe. A banda criminal usurpadora de forma sistemática traicionando a pátria aí ele fala sobre o Maduro e sua banda de corruptos que estão roubando. ...los métodos com seus secuazes estrangeiros para a violação dos direitos humanos e o despilfarro da riqueza dos venezolanos. Ele fala bastante aqui que o Maduro está aliado aos estrangeiros. Então você vê aqui que é um ponto interessante. O Maduro acusa que o que está acontecendo na Venezuela são forças estrangeiras como o Ilamuk e os Estados Unidos. E aí o lado que ganhou as eleições o lado da oposição também acusa o Maduro no caso de estar usando forças estrangeiras. Então nós sabemos que existe grupo Wagner na Venezuela nós sabemos que existem soldados cubanos na Venezuela e nós ficamos sabendo que até os chineses chegaram na Venezuela. Então sim tem força estrangeira ajudando na fraude. Entendeu? Então os dois lados têm uma força internacional e nós vimos essa semana ter um navio russo chegando também ali na Venezuela. Aqui ele diz que eles perderam as eleições mas sem nenhuma vergonha na cara eles vão tentar roubar isso usar o seu poder de ditador para ficar no poder basicamente. O ministro da defesa ungido por um ditador do Caribe acompanhado por um grupo general adulante o ministro da defesa ungido por um ditador do Caribe não logra entender a magnitude do daño que ele está fazendo a república. Ele não tem entendimento da magnitude do problema que ele está causando na Venezuela. por continuar traicionando o juramento que fizeram pela pátria. Se convirtieron em oficiais. Esse juramento não vence ao passar a retiro. Não. Como no meu caso que sim o tenho no meu coração e na minha mente e estou muito claro que milhares de companheiros na instituição armada venezolana assim o fazem. E eu como eu tenho milhares de pessoas nas forças armadas melhorando que assim também pensam. estamos dispostos a dar a nossa vida pela nação. Não tem um problema de dar a vida por essa nação contando que estamos lutando pela paz para preservar a Venezuela. Hace 32 anos recebi a ordem do comandante em jefe das Forças Armadas e presidente da república. faz 32 anos que ele era o líder das Forças Armadas. através da cadena de mando e por isso despeguei minha F-16 e a missão que se me assinou se cumpliu. Ele era um piloto de F-16. hoje eu não sou jovem como era antes mas eu estou tão disposto quanto eu estava antes. todos devemos cuidar e seguir e apoiar o novo presidente eleito e nossa líder e motivadora Ingeniero Maria Corina Machado. Todos devemos continuar apoiando e seguir o novo presidente eleito e a nossa apoiadora Corina Machado. Necessitamos venezolanos com amor a pátria e recuerden a arma mais poderosa de Venezuela é a voluntad de seus cidadãos patrióticos. E a arma mais poderosa na Venezuela é a vontade do seu povo patriota. nós estamos aqui para defender os nossos compatriotas e não para prendê-los matá-los e torturá-los. Deus nos cuide e Deus nos ajude. Órdenes de todos vocês Teniente Coronel Guilherme Beltrán Bielma. Eu estou à ordem do presidente Tenente Coronel São pessoas assim, pessoas de garra que estão se levantando porque realmente com essa cagada que Lula está fazendo amém.